Olha só essa situação. Você está no banheiro feminino trocando de roupa ou usando as instalações sanitárias, por exemplo, e de repente é surpreendida pelo chefe. Total constrangimento, ainda mais sendo de um chefe. Por se tratar de um ambiente de trabalho, isso não deve acontecer de forma nenhuma. Já a pessoa chegando em casa tem que contar uma situação dessa para o meu marido? Pois é, pela reação das pessoas nas ruas, dá para entender como a situação é constrangedora. Só que por incrível que pareça, a prática era considerada legal em uma das franquias do McDonald's em Sorocaba. Só que uma atendente decidiu levar o caso à justiça depois de ser surpreendida pelo chefe dentro do banheiro só de roupa íntima. A empresa se defendeu. Disse que a chefia só entrava no banheiro depois de bater três vezes na porta e ter a entrada autorizada. O argumento não convenceu. O regional de Campinas condenou o McDonald's ao pagamento de 10 mil reais por dano moral, por considerar que o procedimento, além de intimidar as funcionárias, tinha o intuito de surpreender alguma ação de má-fé. O dano moral é caracterizado nesse caso porque a empregada vivia em estado de alerta quando estava utilizando o banheiro. No caso dos autos, o que se percebeu é que o gerente da empresa estava investigando se os empregados dormiam e se eles comiam durante o trabalho no banheiro. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a decisão do regional. De acordo com o ministro Aloysio Correia da Veiga, o dano moral ficou comprovado pelo fato da empregada ter passado por situações extremamente vexatórias, motivadas por uma postura autoritária e desrespeitosa dos gerentes do McDonald's.